E aí pessoal, o último sobrevivente aqui, essa é a parte 2 do vídeo do meu PC 2023, tá? Quem não viu, vai estar o link aqui na descrição da parte do gabinete e tudo mais, tá? Agora, a gente vai pra placa de vídeo que é a cereja do bolo, tá? Eu sempre compro na Pichal as coisas, né? Tudo eu compro pela Pichal. E essa placa, ela foi adquirida numa das promoções da Pichal, tá? Então vale muito a pena, foi pago mil reais mais barato do que o valor da placa em todas as lojas. A promoção das lives da Pichal vale muito, muito a pena. Outro ponto que eu queria destacar é a entrega de bens e transportes. A Pichal envia de Joinville, Santa Catarina. E eu tô recebendo aqui em Piracuara, Paraná. Comprei no dia, recebi no outro, caixa em excelente estado, sem estar amassada, sem estar rasgada, sempre escolha de bens e transportes, tá? Aqui dentro, a 4080 veio bem acondicionada, com plástico bolha embaixo. Ó, plástico bolha embaixo e na lateral. Então, no quesito embalagem, Pichal tá aí, parabéns. E agora vamos à nossa grandissíssima RTX 4080 da Zotac, tá? É uma placa gigante, pelo que eu tô vendo. Aqui, pra vocês verem a diferença, tá? Na minha direita, RTX 3080 Ti. Na minha esquerda, RTX 4080, tá? Modelo da Galaxy, modelo da Zotac. São dois excelentes modelos que eu recomendo pra vocês. Olha o tamanho da diferença da caixa. A diferença é muito, muito grande. Só na caixa, vocês já veem a monstruosidade. Isso que é essa, uma 3080 Ti, que eu já achava que era bem grande, né? A RTX 4080, ela, pra mim, na minha opinião, é que tem o melhor design. Ela tem Ice Storm, Spectra, Firestorm, Dual Beals e Freezing. Muito bonita mesmo, cara. Olhando assim, é um produto premium, né? Se você é como eu, que gosta de guardar a embalagem, eu sou muito chato com embalagem. Se chega rasgada, já desanima. Porque você não vai pagar 10 mil reais uma placa que chegar tudo estuporada na tua casa, né? Então ela veio bem embaladinha. E agora, galera, eu vou retirá-la com muito cuidado, pra não estragar a caixa. É muito pesada. Tive que fazer força pra puxar. Essa é a parte traseira. Aqui, as especificações. Tem 16 GB. E agora, vamos abrir ela. Vamos tirá-la da caixa. Vocês vão ver primeiro que eu, hein, galera? Está aqui, nossa linda 4080. Vem um manualzinho. Deixa eu ver o que vem aqui dentro. Aqui vem um manual. Um adesivo. Muito bonito, por sinal, o adesivo. Muito bonito mesmo. Não sei se é um adesivo isso aqui, ou um bonequinho. Não sei o que é isso aqui. Depois eu vejo. Mais um manual. E aqui também, mais um guia de instalação. Sobre o suporte. Ela vem com suporte e tudo mais, né? Só pela placa vir com suporte, você já sabe que é um monstro. Eu não achei review dessa placa aqui em português ainda, tá? Como é um lançamento recente, então não tem muita gente que adquiriu. E muita gente que adquiriu não fez unboxing, né? Aqui está esse modelo maravilhindo. Vem com um adaptador, que é o PCI Express 5 de fonte, né? Ela vem com esse adaptador aqui, só que eu não vou precisar, tá? Se eu fosse usar o adaptador, eu ia precisar de 3 e de 8 para alimentar essa placa. Eu não vou precisar usar esse adaptador aqui, porque a minha fonte já é específica para a linha 4000. Então a gente não vai usar. Aqui vem o suporte da placa de vídeo. Bem legal o suportezinho. Você pode escolher a altura que você vai desejar. Por ser uma placa extremamente pesada. Aqui vem o... Ah, esse aqui é um ARGB, se eu não me engano, galera. Tem a marcação para você não ligar errado na sua placa. E aqui, deixa eu só ver se veio mais alguma coisa na caixa. Não. E aqui veio o nosso gigante monstro. O tamanho desta placa, pessoal. Olha isso. É muito grande. É uma placa muito grande. Vou colocar aqui em cima, só para vocês darem uma primeira olhada. Olha o tamanho desta placa. É muito, muito gigante. Ela tem um palmo e meio. E minha mão é grande. Ela é muito, muito grande. Tem um design top. Aqui ela vem com high power as informações. Eu já verifiquei em um vídeo gringo que quando a gente retira essa parte aqui, vai ficar com restício de cola. Então, ponto negativo para a Zotac nesse quesito. Quando a gente retirar essa etiqueta, ela vai ficar com marca de cola. Esse aqui é um logo que não é RGB. É apenas brilhoso. Ele não vai acender. Aqui temos a parte da placa, do chip e tal. Veio com uma aresta, galera. Amassada, viu? Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem ver a aresta? É a primeira coisa que eu olho. Deixa eu achar aqui. Estão vendo que aqui veio amassado. A princípio é só essa aresta que veio amassada. Ela veio com amassadinha aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Mas que placa linda. Meu Deus do céu. É muito grande. Como padrão, vem três DisplayPort E1 HDMI. Aqui tem os hitpipes. São dois, quatro, cinco hitpipes, aparentemente. Aqui, vocês veem os hitpipes ali de resfriamento. Pelo menos é o que eu consigo ver nessa parte de trás. Aqui na frente tem o logo, né? O Zotac Gaming. Essa parte aqui, se eu não me engano, ela tem RGB, galera. Eu não me recordo agora. Mas, se eu não me engano, ela tem RGB. E aqui, o conector novo de energia dessa geração 4000. Esse é o novo conector. Para quem tiver interesse no modelo, vamos tentar focar aqui no modelo da placa. Você pode pesquisar. Agora eu vou montar ela no computador e vamos ver como vai ficar. E para concluir esse vídeo, galera, o PC ficou assim, ó. Eu liguei ele aqui, primeiramente, só para vocês verem como está. Lembrando, novamente, o gabinete é o Super Frame Elite. A fonte é o Super Frame, 850 watts gold. Teclab recomenda. Já vem com o cabo para o PCI 5.0, tá? Que é da nova ligação. Então, você não precisa usar o adaptador da placa. Eu ainda vou arrumar esses cabos. Esse aqui eu só liguei no primeiro momento para vocês verem. Esse watercooler da Lian Lee é lindo, hein, galera. Meu Deus. Muito bonito. E a placa dispensa comentários, né. Que placa linda essa placa da Zotac, hein. Muito linda, galera. Linda demais. A frente... A frente do gabinete... Bom, se eu virar o celular, ele vai ficar ruim. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui um pouco mais longe, ó. Essa aqui é a frente do gabinete Super Frame. Lindo, né, pessoal? Tudo muito lindo, cara. Está uma bagunça aqui, meu setup. Agora que eu vou preparar todas as coisas. E o PC da Rifa está aqui, ó. Agora eu vou arrumar ele. Vou refazer os cabos. Vou deixar tudo bonitinho para o ganhador. Eu vou deixar formatado. Instalado todos os programas. Windows 11 Pro, tudo no esquema. Windows original. Tudo bonitinho para o ganhador da Rifa, né, cara. Quem ganha a Rifa vai ter uma super máquina, tá. Uma super da super da super máquina. E eu vou mandar junto de brinde também. E se a pessoa não gostar de ar cooler e quiser um water cooler, vai esse aqui também, tá. Aí fica por responsabilidade da pessoa trocar. Lembrando, não tem, não dou garantia nenhuma, tá. Por conta, as suas cores levam para o profissional trocar. Mas está aqui e vai ganhar também um Aqua X200, tá. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. E participa, galera. Participa, se tem chance de ganhar esse super PC também.